O dia de rica, o dia de rica, a onda e a glória, a força e o poder Ao creio eterno, imortal, invisível, mais senão, a ele me escravo O dia de rica, o dia de rica, a onda e a glória, a força e o poder Ao creio eterno, imortal, invisível, mais velho Ao creio eterno, imortal, invisível, mais velho Ovoamos a ti, ó Rei Jesus Ovoamos a ti, ó Rei Jesus Adoramos o teu nome, nos vendemos a teus bens Nós jogamos todos os nossos filhos Nós jogamos todos os nossos filhos Nós jogamos todos os nossos filhos Nós jogamos todos os nossos filhos